Galera da família de terra, essa daqui é a minha linda mãe, o nome do senhor é? Cícero. Senhor Cícero, estamos em Juazeiro do Norte, minha mãe é uma pessoa super consciente, o nome dele? Dourado. Dourado, barão aqui. Cara, olha aqui, em Juazeiro do Norte tem pessoas que fazem o bem, reciclam e ainda contribuem também com a alimentação animal, o senhor cria os animais. Então, um dos maiores problemas que nós temos na cidade é a questão do lixo, vocês estão ligados? 50, 60% das sacolinhas que nós vemos na rua assim é lixo orgânico que não tem uso, o senhor Cícero está fazendo um trabalho incrível, ele está resolvendo o problema da prefeitura com o senhor Dourado aqui, não é isso, senhor Cícero? Quantos quilos mais ou menos o senhor colheita por dia? Eu pego na terça, na quinta e na segunda. Eu pego uns 200 quilos. 200? Olha aqui, então você está tirando o lixo da cidade, 250 quilos por dia, e você está alimentando os animais, correto? É. Você não acha que isso daqui poderia ser uma solução assim para as prefeituras? Por exemplo, para a gente criar animais ou a gente fazer compostagem em grande escala como para alimentar as escolinhas? É, dá certo também. Não dava super certo? O senhor não gasta gasolina e ainda dá um trabalho legal, né? É, sim. Não é isso aí? Pô, senhor Cícero, obrigado, hein? Senhor demais. Então, olha aqui, como é que nós aqui no Brasil podemos resolver coisas tão simples, né? E ao mesmo tempo tão complexas como o senhor Cícero está fazendo. Essa é a minha cabeça. Eu estou o dia todo vendo como é que nós fazemos isso daqui. Você imagina isso daqui, a grande escala, em grandes cidades, né? A gente não precisa, né? Não todo mundo come carne, né? Não todo mundo se alimenta, né? Com proteína animal, mas a quantidade de compostagem que a gente poderia ter em movimentação animal sem escravização, sem bater, esse senhor cuida desse animal de uma forma incrível. Eu já vi ele, eu já perguntei. Os pelos do animal estão lindos, não bate, entendeu? Então, cara, a quantidade de coisas que nós podemos resolver, né? Na nossa própria rua, por exemplo, aqui em Juazeiro, olha toda essa água que passa na frente. Essa água vai cair lá, né? Onde vocês viram o último vídeo nosso lá. E essa água não é utilizada, olha. Essa daqui é tudo água cinza. Olha a quantidade de litros de água por minuto aqui, ó. Aqui, ó. Nessa fracção aqui já foi meio litro, né? Então, olha aqui, ó. Aqui, em qualquer tempinho aqui, já foram 100, 100, 200 mil litros de água. E vai pra onde? Uma bananeira, né? Consegue sugar de 50, 100 litros por dia, né? De água. Imagina a quantidade de banana que nós podemos ter aqui em Juazeiro do Norte só com isso daqui. E, cara, minha mãe é exemplo de beleza. Onde ela vai é só flores, só rosa e só verde, né? É isso aí. Tô muito feliz. Tô aqui na minha terra. E agora eu vou comemorar aqui o aniversário do meu pai. Beleza? Vamos nessa! Uh! Uh!